Muita gente já ouviu falar da hiperhidrose? É o suor excessivo. Muitas pessoas têm, podem não saber, só que isso pode se tornar um grande incômodo. Acompanhe nessa reportagem. O suor excessivo ou hiperhidrose pode manifestar-se nas mãos, pés, axilas, rosto e até no couro cabeludo. Em geral, o problema acomete mais as mulheres do que os homens e as possíveis causas só podem ser apontadas por um especialista. A hiperhidrose não é uma doença grave. Mas pode comprometer a qualidade de vida e ter efeitos na vida social de quem a enfrenta. A boa notícia é que a enfermidade tem cura. Basta procurar o tratamento indicado para cada caso. Para falar sobre isso aqui no estúdio, estou recebendo a doutora Isabela Rezende, que é dermatologista. Seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece as informações que você vai compartilhar com a gente aqui. Mesmo porque pode ser uma situação bem limitante para as pessoas. Principalmente quando esse suor aparece em momentos complicados do dia. Sim. A função do suor é regular a temperatura do nosso organismo. Fugiu disso, por exemplo, em situações que a gente está nervosa, ou de idade física, ou ambiente muito quente. É normal o indivíduo produzir um pouco de suor. Tá. Fugiu disso, aquelas situações que essa produção de suor é exagerada, que chega a manchar a roupa, formar marcas na roupa, ou que inibe a pessoa de se apresentar em público, ou do trabalho, ou até mesmo em situações simples, com apertar a mão de um, cumprimentar alguém, né? Atos de cumprimentar alguém. Aí a gente já pode considerar que é hiperhidrose. Tá. E o que acontece no organismo para ter essa desordem? Bom, normalmente, o que acontece? O que ocorre é que o sistema neural autônomo, simpático, ele ocorre uma desregulação. Ele produz muita acetilcolina, que é um neuromediador que vai lá na glândula de suor e estimula a produção de suor. Então isso aí não depende da vontade do indivíduo. É o do sistema neural autônomo que regula a sudorese, a temperatura do nosso organismo. E muitas as causas, ela pode ser primária, quando ela é hereditária, né? Tá relacionada com o emocional, situações de estresse, ansiedade. E secundária, a hipotireoidismo, obesidade, alterações hormonais na menopausa pode piorar também. Tá. Então alterações hormonais também podem causar a hiperhidrose. A gente tem aqui até uma animação para as pessoas em casa verem quais são as partes do corpo aonde a hiperhidrose pode acontecer com mais frequência, né, doutora? Bom, a gente vai observar que são naqueles locais onde tem mais glândulas sudoríparas. Que é a axila, mãos, pés, na região da virilha, na face, na região da testa, na região frontal, couro cabeludo. Então essas regiões são aquelas que mais aparentes, que mais prejudicam também a vida pessoal e profissional do paciente. Realmente deve ser muito limitante, né? Existem situações que a pessoa, por exemplo, não consegue ficar de mão dada com o namorado. Porque as mãos suam demais. Isso. Às vezes ela se sente constrangida por cumprimentar alguém, um aperto de mão. Às vezes no trabalho, para você ver o tanto que isso é prejudicial, a pessoa, ela se restringe a certos movimentos para tentar esconder aquela mancha de suor na roupa. Então ela fica aquela pessoa retraída, pouco produtiva no trabalho. Mas o melhor é saber que tem tratamento. Sim, tem tratamento. Quais opções? Bom, é... Depende da localização? Depende da localização. Por exemplo, a gente usa o desodorante, a base de cloreto de alumínio, algumas substâncias via oral também, por comprimidos com anticolinérgicos, que tem alguns efeitos coaterais que melhoram, amenizam a hiperhidrose. Mas o tratamento, o tratamento mesmo da patologia, ele pode ser feito cirurgicamente, através de uma cirurgiazinha na axila, que você faz, você corta o nervinho, chama-se a simpatectomia torácica via transexilar. E tem também, você pode fazer uma lipoaspiração nas glândulas sudoríperas. O problema do procedimento cirúrgico, que muita gente não quer se submeter a isso, é o problema da anestesia geral, e tem aquele problema da hiperhidrose compensatória, da sudorese compensatória. Você não tem a sudorese em algum lugar do corpo, para naquele local que estava te incomodando e comece em outro. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E o que está em alta, que o pessoal está usando muito, é a aplicação do botox, da toxina botulínica na axila, que é um procedimento rápido, feito no consultório, com anestesia em pomada, anestésico tópico. Em qualquer parte do corpo pode ser aplicada toxina botulínica? A toxina botulínica é melhor axila e palma das mãos. Tá. No pé dá para fazer também, mas o que a gente mais faz, que dá um melhor resultado, axila, palma e também nessa região frontal. Tem aquela pessoa que, às vezes, vai fazer uma exposição, uma reunião, até esses vendedores que precisam ter contato com o público e começa aquela sudorese pingaça. Então, dá para fazer nessa região também. Tá. Mas não existe como fazer, no caso, uma reprogramação do cérebro nesse caso. A gente tem realmente que tratar os sintomas. Sim, tratar os sintomas, no caso, o botox, o que ele faz? Ele vai ali naquela junção entre o nervinho e a glândula sudorípera e impede que esse excesso de acetilcolina, que o nosso organismo está desregulado, está produzindo muito, ele impede que esse excesso desse neuromediador, ele influencia na glândula sudorípera e cause essa hiperhidrose. Certo. Falando nisso, tem perguntas chegando aqui. Aliás, se você tiver qualquer dúvida a respeito da hiperhidrose, fique à vontade para mandar no revistadacidade.com.br. A pergunta da Gabriela Silva é a seguinte. Eu tenho hiperhidrose e sempre sofri com o suor excessivo nas mãos e nos pés. Há três anos realizei simpatectomia, que você comentou agora, e nas mãos obtive total sucesso, porém nos pés não houve nenhuma mudança. Ela quer saber se existe alguma técnica específica para tratar o suor dos pés. Sim. Para o suor dos pés, o que acontece? Essas técnicas cirúrgicas, elas não são 100%. Cada indivíduo, o resultado vai depender de cada organismo. O que a gente pode tentar fazer é a aplicação do Botox mesmo. E como é nos pés, na região dos pés, o que eu normalmente oriento? Sempre trocar de meia várias vezes. Porque é uma região que não vai causar tanto desconforto, porque é uma região que fica escondidinha. Então não vai influenciar tanto no psicológico daquele paciente. Então às vezes só com produtos, ele é a base de hidróxido de alumínio, alguns antitranspirantes, medidas simples, como trocar, usar aquela meia de algodão para absorver, trocar várias vezes ao dia. O pior é aquela hiperhidrose, mão, axila e rosca, que a pessoa não consegue esconder. Ela fica, isso aí tem uma perturbação emocional muito grande nesses pacientes. A pessoa fica insegura em várias situações, como a gente já comentou. Então nesse caso, antes mesmo de tentar a toxina botulínica, ela poderia ter outras alternativas para tentar minimizar o efeito. E isso, procurar um profissional, às vezes ela toma alguma medicação anticolinérgica ou com os próprios tópicos antitranspirantes, talvez a gente já consiga melhorar isso aí. Tá certo. Tem perguntas também das pessoas nas ruas querendo saber mais sobre a hiperhidrose. Vamos ver a primeira pergunta. Quem tem mais tendência a hiperhidrose? O homem ou a mulher? Existe uma preferência? Porque algumas doenças têm preferência pelo homem ou pela mulher. Nesse caso, tem também? Não tem. É um mito. A incidência é bem parecida entre homens e mulheres, podendo aparecer em qualquer idade, até na infância. É mesmo? Crianças também podem sofrer com isso? Sim, em qualquer idade. Quanto antes tratar, melhor ou tem que esperar uma idade para começar a fazer o tratamento? Não. Normalmente começa a incomodar na puberdade. Começa a ter maior exposição social, relações sociais e tal, profissional, trabalho. Ele vai procurar o tratamento mais a partir da puberdade. Mas a cirurgia, a aplicação da toxina botulínica, tem alguma contraindicação na fase da infância ou na adolescência? As contraindicações da toxina botulínica seriam mulheres gestantes, pessoas que têm problemas musculares, neuromusculares. Mas assim, enfim, é um tratamento que realmente, bem tranquilo, normalmente não tem muitas contraindicações, não. Tá certo. Tem mais uma pergunta do pessoal das ruas. Vamos lá? Vamos lá. Manter as axilas e as pernas sempre depiladas ajuda a diminuir a transpiração? Os pelos ajudam a transpirar mais? Bom, o pelo não tem nada a ver com a glândula acidoria. O que vai melhorar isso aí? Manter a área sempre depilada? Vai melhorar um outro probleminha chamado bromidrose, que é o mau cheiro, que as pessoas às vezes confundem. A hiperidrose é só o excesso de suor. A bromidrose é o mau cheiro. Então você tirando, removendo o pelo, vai ficar mais fácil para higienizar e tal, diminui a colonização bacteriana, vai melhorar a bromidose. Mas não tem nada a ver com a hiperidrose. Não significa que quem tem hiperidrose também pode ter mau cheiro, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem uma predisposição a ter mais. Claro, você está com a região sempre úmida, molhada, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem mais uma pergunta aqui da Sônia Sambra, ela quer saber se tem algum remédio de uso oral ou tópico para hiperidrose facial. Bom, os tópicos à base de hidróxido de cloreto de alumínio e a via oral, os anticolinérgicos. Normalmente eles têm alguns efeitos também indesejáveis, como boca seca, alterações intestinais. Mas, lembrando que essas medicações são paliativas, ou seja, elas não vão tratar o problema. Então não resolve para todos os pacientes e o que eu indico que é muito legal para a hiperidrose facial é motox. Porque daí seja melhor a ruga, seja melhor a hiperidrose. Leite de magnésio não resolve. Leite de magnésio é legal. É bom? Só que entra nessas medidas paliativas, porque o leite de magnésio é o hidróxido de alumínio. Então o que ele faz? Ele vai alterar o pH, melhorando também essa hiperidrose. Mas é paliativo. Tá certo. Bom, vou deixar aberto o convite para que a doutora Isabela Rezende volte mais vezes ao programa, para bater papo com a gente sobre tantos outros assuntos tão importantes como esse, né? Para esclarecer o pessoal de casa. Muito obrigada, doutora Isabela. Eu que agradeço o convite, querida. Até uma próxima, viu? Boa semana para você. Obrigada. Até. Até.